O discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre o chamado Estado da União, bem se pode dizer que se tratou de um discurso em defesa dos interesses das grandes potências europeias e dos grandes grupos económicos que representa. Sobre a guerra na Ucrânia, nem uma palavra com vista a uma necessária solução negociada para pôr termo a uma guerra que não devia ter começado e para repor a paz. Reconhecendo o pesado impacto e consequências das sanções, não deixou de fazer a apologia da guerra insistindo num caminho que os povos estão a pagar, com língua de palmo. Aludindo à crise energética de há 50 anos, fez por esquecer que então os salários cresceram acima da inflação. Nem uma palavra para a imperativa necessidade de aumentar salários para contrapor ao brutal aumento do custo de vida. Sugerindo uma intervenção sobre os superlucros que o sacro santo do mercado possibilita, nem uma palavra para medidas efetivas e definitivas de regulação do mercado, de contenção de preços da energia e outros setores, medidas aliás desaconselhadas pela própria Comissão. As consequências visíveis da liberalização exigem a recuperação do controle público dos setores estratégicos, como a energia. A necessidade de investimento opõe o calque da proposta alemã do Pacto de Estabilidade e Crescimento, apertando o garrote às opções de desenvolvimento de Estados que se terão que vergar ainda mais aos ditames da União Europeia. Tão pouco uma palavra sobre a decisão do BCE de aumento das taxas de juros e dos impactos brutais previsíveis sobre Estados como Portugal, limitando condições de investimento e sobre as famílias, com impactos com particular incidência na habitação. A União Europeia insiste na defesa a todo o custo do mercado, mesmo que sufocando os povos e deixando-os à míngua, impondo, em favor dos lucros de alguns, maiores desigualdades, pobreza e assimetrias.